Por que você não entende as minhas ligações? Sei que você tem lá suas razões Olho milhões de vezes sua foto Me pergunto em que ponto perdemos o foco Por que você não entende esse vexor? Será que é teu jeito de dizer adeus? Rodo mil histórias na minha cabeça Daqui a dez minutos talvez enlouqueça Seu silêncio me devora Algo diz pra eu ir embora Não entendo os seus sinais Mas fica com você Há desculpa pra inventar Quando resolver ligar Posso não te querer mais Olho pra pessoa em que você me transformou E depois não quis mais, abandonou Vejo que a vida me prestou esse favor Me fez sempre pro...